Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. A respeito do programa Minha Casa Minha Vida 2, como vão acontecer a estrutura das casas, na verdade, para comportar, então, um acesso melhor aos deficientes? Bom dia, Tabata. Bom dia, Porto Alegre. Querida também. Sua terra, não é? É, minha terra. Me permita, assim, um abraço especial também, né? A todo o Brasil, mas também minha querida terra. Os conterrões. É, isso mesmo. Galvuchada que está ouvindo aí. Gente, é o seguinte. Olha, Tabata, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa maravilhoso para o Brasil, porque ele realiza o sonho das pessoas. Ora, e as pessoas com deficiência? Não têm seus sonhos? Não têm seus direitos? Não são, sabe? Não pensam na possibilidade de um futuro com a segurança de uma moradia sua? Pensam também. E as famílias das pessoas com deficiência sempre tiveram e têm essa inquietude também. Agora, no Minha Casa Minha Vida, nós estamos inaugurando algo muito importante para todos nós, pessoas com deficiência, ou até mesmo pessoas que não têm uma deficiência específica, mas é importante para todos nós, que é o chamado desenho universal. Sabe, onde uma pessoa com deficiência vive com direitos, dignidade, com aquela, com uma porta mais larga, com espaços mais amplos nos corredores, com rampas, com um espaço mais amplo para viver, com a possibilidade mais ampla de mobilidade dentro desse ambiente, todos nós vivemos com mais qualidade também. Então, as casas do Minha Casa Minha Vida, elas estão planejadas com este conceito. Os apartamentos, as casas. Há dificuldades ainda para serem superadas, mas hoje nós podemos dizer que no Minha Casa Minha Vida 2, 100% das moradias serão planejadas, estão sendo planejadas com o roteiro do chamado desenho universal. E nós pretendemos que este conceito seja utilizado a partir da referência do Minha Casa Minha Vida pela indústria da construção de um modo geral, pelos arquitetos. Nós queremos que tudo isso seja pensado... Todo mundo se envolva, né? Todo mundo se envolva. Porque o Minha Casa Minha Vida, dando este exemplo, ele está atendendo as pessoas com deficiência, as famílias, atendendo a todos nós, e pensando, viu, Kátia e Tabata, um aspecto muito importante para o Brasil de hoje. Rapidamente, nós estamos mudando o nosso perfil demográfico. Nós estamos ficando mais velhos, nós estamos avançando no tempo de vida, como o exemplo da qualidade de vida que estamos adquirindo em todos os sentidos. Isto será muito importante para todos nós e para esta mudança. E as casas do Minha Casa Minha Vida, elas contam com este espaço já imediato no plano, na planta determinado, e cada casa, cada unidade, poderá contar com um kit de adaptação. É um kit básico, é, digamos assim, as barras para serem colocadas nos corredores, nos banheiros, a possibilidade de adaptação das pias, dos vasos sanitários, das torneiras. Então, estas possibilidades, que não agregam um custo à moradia, para a pessoa que estará financiando, mas serão fundamentais para a qualidade de vida de todas as pessoas. E o mais importante, todas as unidades serão plenamente adaptáveis a partir da planta base. É, porque pode servir para uma pessoa com deficiência, para nós, quando estivermos também idosos, não é isso, ministra? Sem falar em estatísticas muito tristes, que o Brasil ainda tem e que precisa superar, que é uma das metas nossas para o próximo período. Enfrentarmos com muita determinação os acidentes de trânsito e as situações, e os acidentes de trabalho, e os acidentes domésticos também, com crianças, especialmente. Os acidentes, eles são responsáveis por muitas das circunstâncias em que as pessoas que não, enfim, possuíam uma condição de deficiência, acabam desenvolvendo circunstâncias de deficiência nas suas vidas. Tabata Machado, você tem outra pergunta? Claro. E a respeito da área da saúde, quanto a órteses e próteses, elas serão disponibilizadas sem custo para a população? Haverá algum programa direcionado para mapear essas pessoas? Olha, o SUS, ele é a base deste programa também na área da saúde, no seu caráter universal. Eu até quero dizer da importância da criação, Tabata, de seis oficinas ortopédicas locais e 13 itinerantes, com a formação de 660 profissionais especializados em órteses e próteses, bem como a ampliação dos recursos do SUS para a manutenção e adaptação das órteses, próteses e cadeiras de rodas. Isso é uma novidade do plano, porque, até os dias atuais, o ministro Padilha tem destacado esse aspecto com muita dedicação e trabalhou muito para viabilizar esse aspecto do viver sem limite. Até os dias atuais, uma pessoa que passava por uma cirurgia para a colocação de uma determinada prótese, ela, o que recebia através do sistema público qualquer tratamento por órteses e prótese, ela não tinha um acompanhamento depois com a adaptação ao longo da sua vida. Não estava assegurado isto, por mais que ela tivesse esse direito, não estava planejado como o sistema garantiria que, por exemplo, uma criança que recebia um equipamento dessa natureza, pudesse, com o crescimento do seu corpo, estar acompanhada. Mesmo que esse fosse um direito seu, não estava planejado dentro do sistema devidamente. Este planejamento está feito aqui, agora. O viver sem limite estará acompanhando a adaptação, estará acompanhando a manutenção destes equipamentos de órteses e próteses, de órteses e próteses de um modo geral. Há também a preocupação, eu faço questão de dizer, com o transporte para as pessoas com deficiência severa, de baixa renda, para a área da saúde. Pessoas que têm que ter atendimento contínuo. Também aqui, a questão do transporte foi pensada para que a pessoa de baixa renda, aquele que é pobre, aquele que é, que nós queremos tirar da condição de pobreza, também seja levado até os centros de atendimento. E há um aspecto que o plano traz, novo também, viu, Tabata, na área de saúde, que é a qualificação de 6 mil equipes de saúde bucal para o atendimento de pessoas com deficiência e adequação física e de equipamentos de 27 centros cirúrgicos e em hospitais gerais. A questão da dentição, a questão odontológica para a pessoa com deficiência, são raros, são poucos ainda os especialistas, os cirurgiões dentistas, os ortodentistas que trabalham com essa especificidade. E o Ministério da Saúde estará desenvolvendo toda uma linha de formação e qualificação de equipes que vão estar atentas e qualificadas para atender de modo especial a pessoa com deficiência na sua saúde bucal.